E o governo federal publicou uma portaria de redução voluntária de demanda de energia elétrica. O objetivo é ganhar a colaboração de grandes indústrias consumidoras e também da própria administração pública e garantir a segurança do fornecimento de energia no país nesse momento de escassez de chuva. O governo adotou uma série de medidas. Uma delas foi publicada nesta quarta-feira e determina que os órgãos do governo federal devem reduzir o consumo de energia elétrica entre 10% e 20% nos meses de setembro de 2021 a abril de 2022. Entre as recomendações está programar o ar-condicionado das repartições públicas para 24 graus ou mais, programar os computadores para entrarem em modo de espera quando o usuário se afastar, reduzir a iluminação de corredores e garagens e adquirir equipamentos de maior eficiência energética. A administração pública federal tem mais de 22 mil prédios. Então é um grande consumidor. Em todas as suas esferas há uma indicação de uma meta. O governo também lançou o programa de redução voluntária de demanda de energia elétrica, voltado para grandes consumidores como a indústria. As ofertas devem incluir reduções para períodos de um a seis meses, sendo pelo menos 5 megawatts de economia por hora. Quem economizar vai ter compensação financeira. Enquanto a situação não se regulariza, a recomendação é que todos os consumidores economizem energia, já que a previsão de chuvas para as próximas semanas continua abaixo do esperado. Entre 2021 e 2022, nós vamos agregar ao sistema de transmissão de energia 16 mil quilômetros de linha de transmissão. Isso significa 10% do que nós temos hoje. Não trabalhamos com hipótese de racionamento. Isso tem que ficar muito claro. Obrigado. 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 Obrigado.